Música Falar da gente nunca é muito fácil, né? Eu sou militante e tal. Eu nasci em Nonoay, numa cidade do interior do estado, no norte do estado, uma família de oito irmãos. Aquela família onde não tinha, eu diria, não era um controle, assim, da vida privada das pessoas como é hoje, porque interior existia muito mais liberdade e tal, né? A minha vida na infância, assim, foi super, eu diria, livre, né? Vivia, era uma cidade pequena, onde a gente tinha, então, esse vínculo onde havia o urbano e o rural tudo junto, né? E a minha vida foi se constituindo, a minha sexualidade foi aparecendo, é evidente, como qualquer criança, qualquer adolescente, já fui percebendo as minhas preferências sexuais. Mas, ao mesmo tempo, fui me constituindo, fui participando da vida da cidade, sempre brinquei muito, joguei bola, pesquei, tomei banho em rio, roubei muita fruta, ou seja, fiz coisas que as crianças no interior fazem. Mas sempre fui muito, digamos assim, incomodado, uma pessoa que estava sempre prestando atenção nas coisas e queria saber e queria descobrir e participava de tudo o que acontecia na cidade. Participava da organização do carnaval, jogava futebol, participava de campeonatos, ou seja, na escola também era muito ativo, discutia muito, ou seja, eu não me restringi, mesmo me percebendo a minha sexualidade enquanto uma coisa fora da norma, eu diria, né? Para aqueles padrões da época, por exemplo, uma coisa muito mais marginal, muito mais fora do contexto do que hoje, né? Porque hoje é um debate muito mais aberto, eu não acabei não me excluindo socialmente. Eu sempre participei muito do que acontecia. Então, eu era uma pessoa muito dinâmica, acabei me relacionando numa cidade do interior pequena, todo mundo se conhecia e todo mundo ia se relacionando. É evidente que com o tempo passando, na adolescência, essa questão que vai aflorando mais, aquela coisa do desejo, do tesão, isso vai causando uma certa, digamos, um certo incômodo na pessoa e tu tem que lidar com isso. É evidente que dali um pouco eu canalizava, como qualquer outras pessoas, esse desejo, essas necessidades em outras coisas, né? Mas, assim, uma das coisas que eu não tive problema, nunca tive problema, acho que, diferente de uma grande parte de gays, les, travestis, transexuais, foi com meus familiares, assim, eu nunca sofri uma cobrança, entendeu? Talvez porque era um tema também, talvez, muito mais, eu digo, fora do contexto, assim, da discussão e tal. E eu também sempre fui uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, né? Eu acho que eu ia me posicionar também, ia reagir e tal. E isso foi se constituindo, as coisas foram acontecendo e até eu sair de Nonoai, né? Mas eu já saí de Nonoai, eu já tinha uns 18 anos, né? Que eu saí para estudar, eu fiz educação física em Pelotas, aí vim para Porto Alegre, fiz um cursinho, aí fiz o vestibular da URGS e fiz na UFPEL, naquele tempo eu tinha que optar, né? Ou faz uma ou faz outra, federal, porque coincidia na mesma data. Eu achei que Pelotas era melhor, porque tinha menos custos também, né? Era mais barato, aí fiz a faculdade em Pelotas, estudei lá, e aí eu comecei também a fazer uma militância mais política, conheci um pouco mais o campo da esquerda. Acabei conhecendo este outro cenário. Nós fundamos aí, eu estudando em Pelotas, em 86, em Nonoai, eu parti dos trabalhadores, eu fui uma das pessoas que ajudou a fundar. E aí, depois de Pelotas, em 89, eu vim para Porto Alegre fazer uma especialização em ciência do esporte, na ISEF, aí fui morar na Casa Estudante, da URGS, e ali conheci muita gente, uma fauna muito diversa, eu diria que tinha um outro contexto político no país, em Porto Alegre, e comecei também a continuar a militância, onde eu acabei conhecendo pessoas que fundamos o MHG, que foi o primeiro grupo no Rio Grande do Sul, que era movimento homossexual gaúcho, e depois no ANSES, que é grupo pela livre expressão sexual, né? Havia um contexto diferente na cidade, eu acho que a esquerda estava muito mais forte, era a redemocratização do país, havia movimentos sociais que estavam se organizando, como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT estava dando os seus primeiros passos, havia um movimento de contestação muito grande, e queira ou não, Então, essa, eu diria, esse incômodo e essa politização, ela era muito capitalizada pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Havia um contexto de transgressão muito grande, que foi depois da ditadura militar, ou durante a ditadura militar, tanto que o Bom Fim representava muito isso, né? Toda aquela questão da Oswaldo Aranha, por ali, todos aqueles bares, Lancheria do Parque, Escaler, que hoje já é uma história contada em filmes e tal, a gente viveu isso muito, né? Mas a Casa do Estudante também tinha um espaço dessa diversidade, que refletia isso. Eram 450 estudantes, 480, pessoas do Brasil inteiro, pessoas do exterior, muitas pessoas do interior, que acabavam se conhecendo ali, e ali, fazendo todo esse, vivendo esse universo, né? Eu acho que ali se criou um ambiente onde a discussão política em relação ao feminismo, as questões LGBT, foi possível, eu diria, a criação do Nuances, né? Em 91. Exatamente, eu conheci o Glademiro Lorenzi, que era um outro estudante de Biologia, que morava na Casa Estudante, e ele também já tinha conhecido outras pessoas, outros grupos do Brasil, já tinha participado em alguns eventos, e ali com outros militantes gays, lésbicas e tal, heterossexuais e tal, bissexuais, a gente resolveu fazer um grupo de discussão e a partir daí surgiu o Nuances, né? Como a primeira entidade do Estado do Rio Grande do Sul. Quando nós fundamos o Nuances, a gente já estava, a maioria das pessoas já tinha uma militância no campo da esquerda, já estavam envolvidas em outros cenários, como a questão da AIDS, né? Que era o surgimento, a questão da epidemia da AIDS, o movimento feminista, ou outros movimentos sociais, as pessoas já tinham esse cenário. E naquela época, diferente de hoje, que é o movimento LGBTTS e tal, né? Que a gente está criando essas siglas para tentar representar toda essa diversidade, expressão da sexualidade, era o movimento homossexual, por exemplo, que era uma palavra que congregava quase todo mundo. Depois as lésbicas começaram a ocupar espaço e a se autorrevidicar enquanto um sujeito político e tal, dentro do movimento. Então, já havia isso e eu acho que isso foi se constituindo e, a partir daí, eu acho que o movimento foi se ampliando, foi se diversificando. E eu acho que um dos grandes, assim, momentos, eu acho que o divisor de águas, foi quando nós organizamos a primeira Parada Livre em Porto Alegre, em 97 já, já bem mais depois de 91, porque até ali nós íamos para a rua, fazíamos manifestações de protestos, nós já tínhamos uma visibilidade política. Mas eu acho que em 97 o movimento rompeu, como a gente diz, com o armário, e disse, olha, agora a gente não tem mais volta, vamos para a rua, e a Parada começou a dar uma visibilidade de ampliar muito mais o debate político. Eu acho que atingiu outras camadas da sociedade, outros setores do Estado, mesmo que estavam organizados, de outros partidos, e outros grupos começaram a surgir, eu acho muito em função da repercussão política que as paradas começaram a dar na sociedade. Ao mesmo tempo, nós temos uma visibilidade muito grande das pessoas que se consideram, que são LGBTTs, eu diria na rua, por exemplo, na década de 80, 90, a gente não imaginava que gays e lesks não está de mão dadas nas ruas como a gente vê hoje. Ou seja, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, mas nós temos, acho que, muitos desafios, porque, por exemplo, em relação à questão da violência, nós ainda temos muitas denúncias e atitudes, assim, que ainda está, a gente vê na Idade Média, os assassinatos de homossexuais, o Brasil, como todo mundo sabe, é um dos países que mais se mata homossexuais em virtude da questão da orientação sexual. Então, os desafios são muito grandes, porque nós temos um cenário político, a gente não sabe para onde está indo, porque a gente está vendo que não é só uma questão do Brasil, é uma questão muito maior que o Brasil, onde os setores mais conservadores estão entrando com tudo, assim, e estão querendo limitar essa questão da discussão, da orientação sexual, das liberdades individuais e tal, né? Como é que a gente lida isso na sociedade, que é um desafio que não é só nosso, né? É um desafio que vai permear todo o movimento social e outros setores da sociedade. Quando eu comecei a militar, assim, no movimento, assim, a gente tinha uma preocupação, como se fosse uma cidade do interior, aquela questão da família, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma postura muito clara, muito sincera com meus irmãos, meus pais, meus parentes, as pessoas que... E aí eu comecei também a ir abrindo o jogo, deixando as coisas transparecer, eu nunca precisei chegar na frente da minha família e dizer assim, olha, eu tenho que contar uma coisa para vocês, uma coisa que é... que eu sou diferente ou que eu sou gay, até porque ser gay não é ser diferente, né? Mas, digamos, dentro daquela perspectiva, daquela lógica e tal. E as coisas foram acontecendo e eu ia levando os materiais do Nuances, os jornais, os panfletos, e tudo isso foi criando uma relação, eu acho, de muita confiança, rompendo com essas amarras, assim, com esses medos. E eu, sabe, tive uma relação, tenho uma relação muito tranquila em relação a isso, fui vivendo a minha sexualidade, vivo ela, assim, também, né? Junto com a militância, porque é uma coisa que também, militância sem prazer, eu acho que não vale a pena, entendeu? Não aquela militância rançosa, aquela militância daqueles setores que acham que tudo tem que ser chato, tudo tem que estar triste, não. Eu acho que também se utilizar do humor, da questão do espaço, da margem onde você está, onde você vive, também é uma forma e uma estratégia, não só de sobrevivência, mas também de entender a sociedade e fazer daquilo também um espaço de desfrutar também momentos de lazer, momentos de alegria, momentos de prazer. Eu não acho que a gente vai esperar uma sociedade que a gente vai chegar onde não vai mais existir preconceito, tudo vai estar resolvido e aí nós vamos viver bem. Isso é uma coisa muito tópica, isso eu não acredito que vai acontecer, eu acho que é completamente possível a gente lutar por as coisas que a gente acredita, viver a nossa vida, viver a nossa sexualidade, enfrentar isso, saber que tem os preconceitos, mas também fazer disso também momentos de prazer e fazer com que isso também se torne uma questão política. Eu gosto de jogar futebol muito, sempre pratiquei esporte na minha vida, talvez futebol é uma coisa que desafia muito, porque na cultura do Brasil, bicho é jogar futebol e tal, parece que é uma contradição, porque no Brasil a cultura do futebol é uma afirmação de masculinidade, diferente de outros países, mas a gente sabe que muitos gays jogam futebol e uma das coisas que mais me dá prazer, eu hoje estou com 54 anos e jogo futebol, hoje à noite eu vou jogar futebol, por exemplo. Então é uma coisa que sempre me deu muito prazer, sempre disputei vários campeonatos regionais, estaduais e tal, na cidade onde eu morava. Gosto de ler, gosto de conversar com os amigos, gosto de fazer comida, fazer feijoada, ontem eu fiz uma chimia de banana, por exemplo, antes de assistir o jogo do Grêmio. E ver futebol, pra mim, é uma coisa assim, série A, série B, série C, gosto muito, leio bastante, mas na área de história, antropologia, sociologia, literatura, alguma coisa. E estou sempre, digamos, atento, gosto de tomar uma cerveja, tomar um vinho, tomar uma cachaça, viver a vida, conversar com os amigos e tal. Não tem como separar a questão individual da questão mais macro, da questão política. Eu acho que a micropolítica, como tu falaste, eu acho que é uma coisa bem importante, porque a disputa de poder a gente faz em todos os espaços. Nos olhares, onde tu anda na rua, quando tu entra no ônibus, quando tu paga a passagem pro cobrador, os olhares, eles estão sempre em disputa. Os espaços onde tu frequenta, tu também, onde tu senta, onde tu vai, se tu vai no shopping A, no shopping B, se tu anda na rua, na voluntários, na rua da praia, tu está sempre disputando algum espaço de poder. A partir da tua existência na cidade, na sociedade. A cidade, a sociedade, não é a mesma para todo mundo. Ela vai ser a partir do que tu é na sociedade, da forma como tu se entende na sociedade, da tua classe social, do teu poder econômico, do teu poder intelectual, da tua questão racial, da tua questão, da tua sexualidade. E eu acho que é isso que vai fazer a pessoa, acho que é um grande poder que a gente tem, é se perceber de onde a gente está, qual é o local que a gente está e, a partir daí, fazer as disputas e fazer as negociações e ocupar esses espaços para avançar e a gente não ficar, digamos, se marginalizando ou sofrendo os desgastes emocionais que a gente tem, entendeu? No dia a dia. Que isso faz parte da humanidade para qualquer pessoa. Mas eu acho que ter essa percepção de o que tu é na sociedade, o que tu representa, e eu acho que isso não é uma coisa fácil e a militância te dá essa capacidade, pelo menos proporciona que tu tenha esse amadurecimento político, eu acho que é um grande ganho, que é a questão da micropolítica e da macropolítica. As duas coisas estão junto. E a tua questão existencial também vai andando junto porque aquilo também te fortalece e te alimenta enquanto um sujeito político na sociedade. Eu acho que isso que faz com que a gente consiga enfrentar tantos desafios e tantas questões negativas que a gente vê na política, no Brasil, no mundo, que a gente vive num mundo onde as tragédias, eu diria, a gente vive, eu diria, se discute a pós-modernidade, mas a Idade Média ainda está ali, no lado, entendeu? As coisas da Idade Média, as coisas mais absurdas, a gente convive diariamente. Então, eu acho que isso é um fator fundamental a gente ter essa noção de onde a gente está nessa sociedade.